Fala galera, bem-vindos ao meu canal, vim de hoje, a convite da Sudu, vim conhecer o modelo A3, um modelo de 800 watts, se encaixa na categoria auto-propelido, ou seja, não requer emplacamento, não precisa de CNH, totalmente elétrico, então com muito conforto, leva duas pessoas tranquilamente, a gente vai mostrar todos os detalhes desse produto incrível, além de muito bonita, tem muitas funcionalidades sensacionais, exclusivas aí, que a Sudu tá trazendo pra vocês. Gosta desse conteúdo, já curto, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, seja amém, a partir de R$ 1,99 por mês, pra ajudar a nossa produção de conteúdo, e, bora pro que importa, bora conhecer a A3. Esse é o modelo A3 da Sudu, além de muito bonito e muito equipado, é um modelo que você não vai precisar de CNH, se encaixa perfeitamente na categoria de auto-propelido. Atualmente, disponível aí nas cores cinza, preta, e também na cor azul. Ela conta com um motor de 800 watts de potência, que é parte do que exige a regra pra ser um auto-propelido, não precisar de CNH. Ela conta também com freio a disco e roda de 10 polegadas, então, melhora bastante o conforto ao rodar. Além do mais, você tem uma sinalização completa, igual uma moto, então, seta, pisca alerta, farol alto, farol baixo, e toda iluminação em LED. Então, além de muito bonito, é uma iluminação que é muito eficiente, em qualquer situação, no escuro ou pra sinalizar também. Um dos grandes diferenciais é o desbloqueio por NFC, então você aproxima o cartãozinho e ela bloqueia ou desbloqueia a moto. Muito interessante, muito moderno, além de contar com um painel em LED muito bonito, muito completo, com todas as informações que você tem acesso ali. Pra carregar, você tem a opção de carregar direto na moto, ou você pode utilizar da bateria removível, então você abre o banco, remove ali a bateria e leva pra carregar no lugar mais adequado. Um dos grandes diferenciais é possuir um baú, então você pode guardar as suas coisas ali no baú também, e esse baú conta com um encosto pro garupa, trazendo bastante conforto aí pra quem vai na sua garupa. Além do bom espaço que tem pro garupa, né? Então você tem até apoio pros pés. Outras facilidades que é muito comum nas scooters, que é o porta-objetos, o amado USB, e o porta-sacolas também disponível na A3. Bom, que ela é muito bonita, isso vocês já viram, agora bora ver como que ela é rodando nas ruas de São Paulo. Vamos lá, galera, modelo A3 da Sudu. Primeiro agradecer a Sudu aí por ter convidado a gente pra testar. já estamos aqui na máxima dela 32km por hora, 32km por hora porque ela é um autopropelido, então ela não precisa de emplacamento, não precisa de CNH, mas em contrapartida ela não anda mais do que 32km por hora. uma das coisas mais legais, além desse painel super completo, né? Ela seta, farol, tem tudo completinho, buzina também, que é algo indispensável, né? Pra quem anda nas ruas, principalmente se você vai usar autopropelido ali como uma moto, é a questão dela possui um baú. Então, além de todas as outras facilidades de scooter, porta-sacolas, aqui um porta-objetos que você tem também, carregador USB, você tem um baúzinho, então você pode colocar aí um capacete, você pode colocar até o próprio carregador dela também. Carregador esse que você tem duas formas de uso, então você pode plugar diretamente na moto se você tiver uma tomada na sua garagem, ou você pode remover a bateria e levar pra sua casa pra carregar. Então é muito legal, muito interessante. Leva duas pessoas tranquilamente, tem espaço aqui pro garupa, tem onde pôr os pés do garupa, tem encosto também no baú, então é bem legal, bem completo nesse sentido a A3. acho que agora um dos testes que as pessoas mais gostam que a gente faz dos elétricos é o teste da subida, então bora ver como ela se comporta aqui, então 12, 13, 17, 21, 25 e tá subindo, 26, olha, uma subidinha generosa aqui, subindo a 27 por hora firme, lembrando que eu tenho 73 quilos, 1,73, olha como é confortável, então até se você for maior, tiver 1,80, 1,90, eu acho que vai bem aqui. a plataforma é bem grande, né, então acho que é uma das características da Scooter, é esse conforto de você não ir montado, mas você ir sentado com um grande sofá e eu estou aqui num sofazão, que é bem macio o banco, bastante espaçoso, ela tem até um protetorzinho aqui pro vento subir, né, ele não vem tão de frente com a gente, é muito legal, é tipo uma bolha, né, pra quem anda de moto aí sabe do que eu tô falando, e bem, vamos fazer um testezinho aqui, a buzina, né, olha lá, buzininha de moto mesmo, bem legal, e ela acompanha super bem o trânsito, galera, então, pô, subindo aí a 27 por hora, acompanhando na máxima de 32, vai embora, aqui a 27, 28, 31, 30, e vai acompanhando o trânsito tranquilamente, lembrando que ela não precisa de CNH, não precisa de emplacamento, suspensão é muito confortável, pode fazer um teste do freio também pra ver, vamos testar o freio, galera, parabéns, Paraná Hora, muito legal, muito legal mesmo, e super ágil também no trânsito, você vê que é um produto muito robusto, não fica batendo nada, não tem barulho nesse sentido, ela também é fácil de manobrar, o entre-eixos curtinho, então a gente acaba conseguindo manobrar legal ela, passar por qualquer cantinho que tiver. fantástico bem completo também o painel, além das funções, então farol alto, farol baixo, buzina, lanterna, tudo isso nessa scooter, autonomia aí de aproximadamente 55 km, óbvio que isso varia do seu peso, se você pega muita subida, de como você anda, se você é de enrolar o cabo, se você não é, como você faz muitas arrancadas com ela, então sair da inércia, acho que é uma das coisas que mais consome bateria no elétrico, ela é bastante tranquila aí para carregar, é uma bateria com uma duração razoável, ela vai crescendo, é uma subida, galera, impressionante, 23, bastante confortável nos buracos, amortecedores muito bons, além dos freios muito bons, traz bastante segurança aí para a gente, e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom galera, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, qualquer dúvida que tenha ficado sobre A3, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo também, tem link na descrição para você poder adquirir, se você gostou curte, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, seja membro se puder a partir de 99 por mês e até os próximos vídeos, tchau para vocês! Transcrição e Legendas Pedro Negri